Aqui eu mostro as pessoas que tem mais dinheiro aqui, dizem que 50 tá rico. Eita, mas como assim? Eu tenho mais de 50, né, Doctorzinho? Os policiais não podem ficar no placar porque eles têm que pegar um ladrão. Então quem fica no placar são os ladrões, os criminais que são mais bravos do planeta. São mais perigosos aí pelo mapa de Maiden City. Não é verdade, Doctorzinho? Isso mesmo, né? Então, tamo aí ao vivo, no Maiden City. Olha aqui um docinho aqui no chão aqui, ó. Bem na mesinha aqui, ó. Sentei. Aqui fica aquela... Um comecinho, né, delegacia da polícia aqui. Ali do lado fica a prisão. Aí... Tô sentado aqui perto do computadorzinho mesmo. E tem ladrô que não fugir ali, né? Tem ladrô que não fugir já. Tava noite, pessoal, mas agora não tá mais. Amanheceu, tá de dia. E é isso aí. Quarta-feira, né? Mais uma quarta-feira. Graças a Deus, mais um dia. Né? Você não vai abrir pra eles aí, não, né? Porque senão seria injustiça. Não pode deixar os ladrôs fugir. Eles matam. Eles são sem coração. Então, eu vou deixar eles presos. Ah, não sei. Não sei. Não sei também. Hehe, só tem gente inglês lá. Aí, aí, doctorzinho. Tudo bom aí, então? Firmeza. Que bom. Então, estamos aí. Tô mexendo no meu computador dentro. Quando já mexi. Agora, estou pronto pra tudo. Seu ladrão querer acabar fugindo dali, eu vou prender ele com a minha arminha de choque. Daí, depois eu vou usar isso aqui pra prender. Tá ok? Vamos ficar de olho, doctor. Temos que ficar dos olhos abertos. Não dos olhos fechados. Porque se não ficar dos olhos fechados, a gente não vê nada. Entendeu? Então, a gente tem que ficar bem com os olhos bem abertos pra que eles não fujam. Porque se fugir, vai dar ruim. Vai dar ruim, né? Vou te dizer pra você que vai dar ruim. Então, vamos lá. Vamos se preparar. Tô tranquilo. Eu tô sentadinho aqui porque os ladrões, eles não saíram ainda. Ó, fica de olho na parte de trás aí da janela também, ó. Porque tem gente que consegue pegar o apazinho e quebra ali, ó. Aí pode ser por trás aí. Enquanto a gente tá por aqui, a gente não sabe de nada. O arco tá pra vir uma chuva. Uma chuva braba. Ok, doctorzinho? Doctorzinho. Já volto. Posso ficar ali do lado olhando rapidinho? Porque eu tô vendo muita gente passar perto da terra ali. Eu acho que eles tão querendo escapar. Eles tão querendo escapar. Vamos ter que ficar de olho aqui fora também. Será que eles querem escapar, doctorzinho? Temos que ficar de olho, né, doctorzinho? Epa, tem um ladrão que escapou aqui. Peguei. Peguei. Aí, adaptorzinho, pessoal. Ninguém passa sem os meus olhos ver. Os meus olhos, viu? Peguei. E prendi. Aí, foi preso. Um ladrão aqui foi preso. Peguei o ladrão. Pode gritar, Fred. O que? Tô gritando nada, não. É, tô quieto. Hã? Aí, pessoal. É. Então, é só pegar ladrão. Hoje é dia de quarta-feira. Hoje é um dia maravilhoso. Aqui na Vida Real, a gente não tem chuva, mas lá no jogo tá tendo uma chuva brava. Pessoal. Aí, irmão. Eu não sei, mas eu tô vendo. Puxa, como é que é virando a prisão, lá? Vai lá. Vai, herói. Aí, herói. Herói conseguiu derrubar o Electric Manly. Boa. Valeu, mano. Não sei o que seria de nós, aí, policiais, sem você, herói. Policial e herói são o mais forte. Lá deu, vamos pro ladrão. Parece que o GTA tá aí. Oi, GTA. Tudo bom, amigo GTA? Amigo GTA. Oi, GTA. Tudo bom, amigo GTA? Bem-vindo aí no mapa do Maiden City. Né? O GTA conseguiu entrar também? Hoje nós estamos como policiais, pegando ladrões, uma coisa mais diferenciada, né? Porque a última vez nós fomos ladrões. Agora, né, tem que ser policial um pouco, pode ser um pouco diferenciado, entendeu? Um pouco diferenciado. Aí, não deixe escapar. Aqui, ó. Olha só, mano. Querendo escapar aí, ó. Ah, 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 mas não escapou, mas não escapou mesmo, aí. Aí. Aí, já foi feito, já foi feito. Ah, o GTA abriu o policial. Oi, GTA. Oi, GTA. Tudo bom? Aí. Oi, GTA. Tudo bom aí? Ah. Não, pega ele, pega ele. Ah, ele caiu. Hello. Friend aí. Não tem friend aí. Sim. Oi. Oi. Oi, estamos aqui com o meu irmão do Dr. Zinho. Estamos aqui com o meu amigo GTA. Avan Gaution. E aí. Ao vivo. Quarta-feira chegou. Quarta-feira chegou mesmo. Foi. Acabou a terça-feira bem rapidão. Agora estamos aqui na quarta-feira. Eu estou agachando, levantando toda hora. Eu sou o policial mais brabo daqui. E temos um herói para ajudar, né, meu herói? Meu herói. Você é meu herói? Você é meu herói? Na verdade, Doctor. Ah, é isso não. Mas aí, então. Né, GTA? Ao vivo, ao vivo, é. Ele falou, vem cá. Tá bom. Vamos tomar cuidado, GTA. Os ladrões que iam escapar mesmo, hein. Ah, ele comprou um helicóptero, parece. Esse GTA comprou um helicóptero. Entra aí, então, Doctor. Vai. Aí, sente aí. Olha aí o helicóptero do GTA. Que da hora. Muito bom. Esse helicóptero é bacana, GTA. Da hora, hein. Esse helicóptero. Da hora, hein. Esse helicóptero também. Sim. Ó o trovão. Vamos passear. Vamos ver onde ele vai levar nós aí. Passear na cidade. E pelo menos não dá para escapar lá, né. É porque os ladrões não tem jeito mesmo para escapar. Não tem jeito para escapar. Eita. Ele copa para o teu bebê doido. Eita, tem ladrão aqui, ó. Aê, prendeu. Aê, ó. Aê, agora deu certo, ó. Eita, conseguiu. Ah, mano, esse aqui é o mesmo cara que eu devolvi, eu acho. Pegou dinheiro? Agora eu vou sentar desse lado. É, você está do outro lado aí. Salve, salve, José Valmir. Salve, salve, José. E seja bem-vindo na live também, José. Bem-vindo na live, mano. Bem-vindo. Estou jogando o MEDECIP agora e está para três, José. E um salve, salve para o José, né, irmão? Salve, salve. Fala um salve, salve, José. Salve, 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 José. É, meu irmão, manda um salve, salve para você também. É isso aí. Hoje é quarta-feira. Mas que dia animado, hein. Esse dia está animadão hoje, hein, José. Ué, gostei. Quarta-feira chegou. Quarta-feira chegou. Ai, meu coração apertado. Aê. O GTA descobriu que tem alguém que se derrota, meu Deus. Ué, mas não tem ninguém, GTA. Parece que ele está fechado, GTA. Não tem ninguém, amigo. Não tem ninguém aqui, não, irmão. Ele foi dar uma olhada rápido aqui. Mas ele viu que não tem. Aê. Ué, GTA, você não é dele demais? Ele está ali, sentado. Agora quem vai dirigir? É você, doctor? É pago, né? Eu não sei, ele está mexendo no celular. Ele está mal bugado. Entra aí, vai. Pronto, sobe. Entra aí. Ah, obrigado pelo like. Obrigado pelo like. Mais uma live de quarta-feira. Hoje é quarta-feira. Já passou a terça-feira. Amanhã vai ser quinta-feira. Olha o verbo. Olha o verbo. Ah, que maravilha. Vamos lá, hein. Estamos aqui com GTA. O GTA, ele joga Roblox também. O Doctor joga Roblox também. O Steven joga Roblox também. O Gabriel joga Roblox também. Todo mundo joga Roblox, né, meu Deus? E quem quiser entrar no mapa, será bem-vindo. Será bem-vindo. Com certeza será bem-vindo. O nome do mapa é Made e termina com City. Começa com M e termina com C. Made City. Made City. É isso aí, pessoal. Made City ao vivo. Quarta-feira que não pode faltar. Made City ao vivo na quarta-feira que não pode faltar. Aê, gente, a torcida de volta para a nossa casa. Olha, a prisão é como se fosse a casa do policial também. Porque o policial tem que ir na prisão. Pra poder não deixar o ladrão fugir, né? Se o ladrão fugir, como é que vai ser uma justiça no nosso planeta, né? O policial não pode deixar os ladrões fugir. Os ladrões, eles compram arma e roubam. E se não dá umas coisas pra eles, eles atiram. Não, sou um perigoso. Tenho medo de ladrões, mas não sou policial. Então eu tenho que enfrentar os ladrões. É, só que aqui entra passagem ali embaixo, irmão. Fica na outra entra passagem aí, clica, vai. Vai, faz de trás, vai, faz de trás. Eita, ladrão. O ladrão aqui. Mano, ele tem um cartão. Aí, hein? Aí, hein? Hello, Salem. Hello, Salem. Hello. É, hello, Salem. Hello. Welcome to my live here. Welcome to my live here. Ai, me mataram Que droga, não deu pra matar Como é você? Olá, José Como é você, irmão? É o que? Mataram eu Não pode deixar o seu ladrão fugir, irmão Não tá ligado que não é só um policial, não tá? Eu não sei Eu não sei Eu não sei Ok, eu não sei Você me Sali, bem-vindo ao meu vida o que você me pergunta ele que é o ar eu pai não de cima que eu já falou o rio o que é ai na a if ai na e se ai na e aí nai attain ainda c é há o balão e o Paulo É só good life, good life, é isso mesmo, só good life, good life, meu irmão, vida boa, ah vai, eu não quero mais entrar, vai, eu quero dar um segundo, pode dirigir que eu vou ficar aqui ó, a parte de baixo, eu vou morrer no negócio, vai, entra aí do outro lado, não, não sobe doctor, nossa meu amigo de tiaga tem level 57 aí no jogo hein, parece que ele joga faz tempo já o meio desse item, comprou, comprou o helicóptero, o aviãozão lá, sorry, my timing is 22.00, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, hi man, o tempo dele é 22.00 Aêí, ó, a habititность razón, 22.00, 22.00, 22.00, 22.00, bae nhân, o que homofénio a boi a boi a boi a boi a compra, compra Sim 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 Não estou aí Não estou aí Mas eu não sei Weirou vs Chuggis Weirou vs Chuggis Weirou vs Chuggis Weirou vs Chuggis Police vs Chuggis Hero vs Chuggs Policie vs Chuggs Policie vs Chuggs Best Policie Best Tegg Or Best Hero Qual? Hehehe Ai Best Policie Ai Best Policie Ai Best Policie Oh yeah Do you speak Português? Eu speak Eu speak Eu speak em Português Nossa E eu sabia disso Oh Ele falou De nada De nada Nossa ND Nossa ND Eu speak em Português Eu entro Eu entro Eu entro Eu entro Eu entro Eu entro Neve Isso não é Eu não sei Eu gosto de imitar Mas não consegue fazer igual não É porque o Windows City é um jogo completo Um jogo maravilhoso Ninguém consegue todo um jogo assim Bora virar criminal? Se ele quer virar criminal, você quer amém? É, eu quero ir Ok, pode ser Ok, pode ser Vamos lá Vamos lá, vamos lá Pianza, prisão Ah, que medo Ué, eu não fui Com vocês Ué, eu não fui com vocês Eu acredito que você entrou Cara, você, dono da live Eu sei que você fala português bierre Sim Eu falo em português bierre Hehehe Sim, agora o Parece que ele não fala em português não Ele fala em inglês mesmo, ele é gringo Ele fala em inglês, ele é gringo Nossa, vocês estão ainda medo do Joguinho aí, é Ai, eu perdi Aí, parabéns Por que você não sai vira, o ladrão? Agora que é difícil você sair daí, né? Aul, are you? Significa Como vai você? Ah, muito obrigado José Muito obrigado por me explicar Que eu sou meio ruim em falar em inglês, mano Sou meio ruim porque Eu não aprendi a falar em inglês ainda direito Preciso muito aprender Preciso muito aprender a falar em inglês Então tá bom, all are you é significa como você vai Como vai você Eu vou bem né Agora ele falou, sorry my time Depois ele falou que ele ia comprar alguma coisa Ele falou, ban, 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 ban significa alguma coisa Comprar alguma coisa Comprar, vou comprar Comprou ou comprar esse negócio de boi aí Boi, boi né Comprar Comprar alguma coisa Boi Boi Gato, boi dog Boi 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 PC Boi Wilson Boi woman Boi 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 Unifor Man Boi Unifor Boi One Boim 野 vai comprar uma fazenda, vai comprar uma fazenda doctor? ele vai, ele vai, i buy on farm, i buy on you all son, alguma coisa a ver com casinha eu acho, i buy on me, é uma casinha, i buy on you all me, i buy on charlier, charlier, eu não sei o que é charlier, charlier é, acho que é roupa, na caba tá pulou né, banho na charlier vou comprar um charlier irmão. e ae doctor? estou vendo você. Dr. Thu ser. Dr. Thu sermos Dr. Thu serm, dr. são ai que pena que pena porque nós não somos da mesma Então por isso a gente não está na mesma equipe, nós somos invisível O GTA está com você, ele é invisível também Poxa, só eu estou como ladrão meu Eu pensei que ele estava falando que nós íamos virar ladrão Mas não esse negócio de neutral né Eu não sabia que vocês iam virar neutral não E agora, esse cara tem arma e vocês não tem O GTA tem arma? Ih, estou matando o GTA Sei lá, mas acho que você tem que nascer com a arma na mão Se você não nascer com a arma na mão, se perde Que bom Mas eu não estou vendo você e a minha bazuca Eu não estou vendo 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 a minha bazuca Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei falar em português. Opa, olha a cabeça. Certo, não sei o que vai ser. Certo, não? Certo, não? Certo, não? Certo. Ai. Pessoal, acho que houve um problema no CC dealer. Eita. Dá para estar bem lá, ainda tem que bater de novo. Se eu conseguir, né? Tem que subir em cima da árvore, pessoal. Pique. Pique, 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 pique. Ah, meu Deus do céu. É mais fácil eu ir por ali, né? Porque por lá é mais grande, meu. É, mais grande. Não dá, né? Tataã. Conseguir por aqui. Ah, mas não escapa não, hein? Não entendi. bem separado, bem separadinha, ou se eu tentar escapar por ali ó, o Abraão é grande ó, Eita, meu amigo Gitea tá brigando com eles, e você também tá brigando com eles, Ah, você tá correndo e o Gitea tá enfrentando, e o Gitea ele é bravo mesmo hein, meu amigo Gitea ele tá bravo, tá brigando com o pessoal, acho que ele tá nervoso, eita pessoal, não sei, essas árvores não tão funcionando, valeu, tô indo, mas deixa o meu like, obrigado, muito obrigado José, obrigado, muito obrigado mesmo por esse like, até mais então José, é, até mais então hein, e também não só pelo like, obrigado por ter assistido minha live mesmo, muito obrigado aí mano, tamo junto tá, tamo junto, hum, perto, olha só então irmão, irmão, eu tô querendo subir essa árvore, eu quero escalar ela, quero fazer um um curso bem legal, é bem legal, não sei como dizer, é mais fácil fazer, não lembro né, sabe, não sei como falar, mas eu sei como mostrar, olha só, pique-pique-pique-pique-pique-pique, então não sobe, pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique- Tudo bem com você? É Que bom Que bom Que bom Cuidado aí Cuidado aí E aí E aí Beleza então E aí Beleza então Ai que medo Os ladrões Os ladrões atacando O que está na sua mão Uma bazuca Doctor D Uma bazuca Como é que ele tem essa bazuca Você conseguiu? Você quer essa bazuca me dá Me dá Doctor Essa bazuca Me dá Não dá Ah Tá bom então E aí Beleza então? Beleza Que bom hein Que bom Yes E o GTA está com uma arminha diferente lá Sim Por que vocês estão Por que vocês estão Meio Em Invisível Por que vocês estão meio Invisível Por que vocês estão meio Invisível Neutral Vocês são neutral Yes No Sim Ah Vocês estão Neu 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 E aí, Aessa? E aí? Tudo beleza? Beleza? E aí? Desculpa pela demora. Tava andando de bicicleta. Ah, tudo bem, Aessa? Tudo bem. Que bom, hein? Passear de bicicleta, exercícios. É, faz bem. Eu já vou. Oi, Eitor Gamer. Oi, Eitor Games. Tudo bom? Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Cheguei pra deixar o meu joinha. Opa, obrigado. Obrigado, mano. Muito obrigado, aí. Valeu mesmo, hein? Valeu. Um joinha, hein? Muito obrigado. Obrigado pelo joinha. E seja bem-vindo na live, ok? Bem-vindo na live. E também, bem-vindo todo mundo da live. Todo mundo, todo mundo. Bem-vindo todo mundo. Eu não ando de bicicleta. Eu não ando de bicicleta, porque eu não sei andar de bicicleta. Eita. Não tá dando pra funcionar, hein? Tá gudando. Tá bom. Tá gudando, ele falou. Vamos esperar. Valeu. Sim. E valeu você também por ter dado like aí. Valeu mesmo. Valeu mesmo. É, muito obrigado. O GTA tá mandando seguir ele? Vou seguir então, tá bom. Aí. O que tá tirando? Ah, Super Hero, não, não. Não, Super Hero. Não, Super Hero, não. Ah. Já era eu, GTA. Era meu fim. Esse é meu fim. Aê, pessoal da live. O Super Hero me derrubou, não. Quem? Você? É. O meu pai não gosta de jogar Roblox, mas ele gosta de assistir minha live jogando Roblox. Ele gosta, pessoal. Ele gosta de ver minha live. Ah, meu pai já não sabe jogar Roblox, não. Parece que meu outro amigo entrou. Olá, amigo Steven. Seja bem vendo. Olá, amigo Steven. Seja bem vendo. Olá, amigo. Ah, meu pai já tentou jogar Roblox, mas ele não conseguiu. Não deu certo. Olá, amigo Steven. Seja bem vendo. Aê, boa. 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 Sim. Opa. É? É bom susto. Também? Eu vou susto. É bom andar de B630. Tô aqui no ajato do meu amigo GTA, que é jato da hora, hein? Olha o ajato do meu amigo GTA. Olha o ajato do meu amigo GTA. Ele tem um ajatinho. Ele tá voando de ajato. Ele comprou o ajato. Ele é meu amigo GTA também. Opa. Não, agora eu vou golô já também. O ajato é comprado no caro, né? Já. Não sei, o ajato é caro, o garaco. Eu vou comprar umas armas aqui, ó. Que eu tô precisando. Eu tô sem arma. Ok, eu tô passeando com o meu amiguinho também, GTA. Jogo logo logo aí. Eita. Acho que pegaram o GTA. Deve ser o meu herói. O herói me caiu no chão. Ah, 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 ah. Ai, meu Deus do céu. Ele acabou, parece. Ai, meu Deus do céu. O Minecraft Pro me derrubou. O Minecraft. Sai, Minecraft. Sai daqui, Minecraft. Eu não sou teu fã. Ai, meu amigo. Eu não venho com esse nome. Me salve. Me salve, amado. Me salve. Ele me salvou. Obrigado. Dá pra soltar? Não, não. Não, não. Eu não falo, não falo. Não, não. Não, não. É só salvar, só salvar. Vai. Salve. Não, não. Eu tenho problema, eu tenho problema. Eu fui salvo, mas eu não consigo levantar. Não, não. Ai, alguém faça alguma coisa. Dragon's, heróis acabou com a minha vida. E agora, pessoal? Eu fiz salvo, mas eu não vou poder andar nunca mais na minha vida. É isso? Ah, não. Eu fiquei aleijado. Não, não é possível. Não, não é possível. Que coisa é o rio. Eu não ganho. Oh, pera aí. Eu não tô brincando, não. Eu não consigo levantar mesmo. O cara vai brincar do meu lado ainda. Ele pensando que eu tô brincando. E não, pá, meu Deus do céu. Vai, mano. Vai, me salva. Por favor. Faça alguma coisa. Ah. Eu não consigo levantar mais do chão, mano. Olha isso. Eu ando deitado. Que merda. Meu Deus. Olha isso, amigo. Não, olha. Agora vai acabar comigo esse cara aí. Sai daqui. Você acabou com a minha vida, mancraft. Eu vou acabar com esse cara. Vem, vem. Vamos matar ele deitado. Meu bem. Toma. Agora é sua vez. Ah. Isso é uma batalha deitada. Igualmente. Você sentiu o que eu senti? Viu? Viu, mano GTA? Até deitado eu consigo matar os eróis. Eles querem... Você viu? Eróis chato. Eu nem ia matar ele. Eu tava de boa. Aí o cara de nada. Ele vem querendo me matar. Vem atirar em mim. Ué. E agora? Eu nunca mais vou voltar a ser normal. Que tristeza. Que tristeza. Eu quero andar. Mas eu não vou poder andar mais não? Então, Raissa. Bugou meu jogo. O herói me derrubou no chão. Agora eu nunca mais consigo levantar. Olha. Eu agacho normal. E o ando agachado. É. Me salvaram. O menino me salvou. Agora eu não consigo levantar. Eu tô vivo. Olha. Eu sobrevivi. Mas eu nunca mais levanto. Eu ando deitado. Olha. É. E coitado do GTA. O GTA derrubou o helicóptero. Ele acabou perdendo depois. E aí, GTA. Vai jogar assim mesmo. Vai jogar gatinheno. Vou fazer de conta que eu sou o Pitoco da Raissa agora. Eu sou o Pitoco. Miau. Miau. Aqui é o Pitoco. Ou é o Francisco. Melhor é o Francisco. Aqui é o Francisco. É que ele é. É porque eu começo F de Felipe, né? Então vai assim, ó. Eu sou o Francisco. Miau. Miau. Aqui é o Francisco. Miau. 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 Vem, pessoal. Miau. Ele é o Francisco, GTA. Vem, ele é o Francisco. Vem, que Francisco. É o Francisco. Olha lá, amigo. Ah, não, não. Nem começo. Nem começo. Ai, mesmo. Desculpa. Olá, amigo. O Stephen. O amigo Stephen tá no mapa também, né? Olá, amigo Stephen. É, tá você, amigo. O GTA. Oi, GTA. Amigo. Oi, GTA. Amigo. Amigo. É. Tá mesmo. Ah, se ele parece invisível pra mim? Hã? Meu gato tá dormindo. Ele tá ouvindo. Ele também tá dormindo e ele tá ouvindo. Ele tá fazendo os dois? Sei, sei. Se eu tivesse dormindo, não sei se eu ia conseguir ficar assim. Pessoal, não veja isso. Não veja isso. Ah, não. Sabe aquele botão que você clica pra assentar? Olha só, pessoal. Tá embaixo do helicóptero? Não sei se é. Ah, irmão. Se eu tô fazendo um bom trabalhinho na minha live aí. Acho que ele tá de olho fechado e orelha aberta, né? Olá, grátias. Amigo, grátias. Olá. Grátias, amigo. Grátias. Grátias pelo well, eh, well like. Obrigado por deixar meu like. Dg, like, dg, like. Eh, já deixe meu like. Já deixe. Grátias. Grátias, amigo. Eu e tu, eu e tu somos amigos. Me agradeço muito aí. Grátias, gratias, gratias. Eu me alegro pelo like. Eu me alegro, amigo. O meu amigo, o meu amigo, acho que ele é Weero, né? Meu amiguinho. Meu amigo é Weero. Não, não, não. É bom, não tem nem vilão no mapa. Pessoal, sabe que dá pra... Pessoal. Pessoal. Já pensou? Eu vou dirigir o carro deitado? Poxa, roda. Poxa, roda, pessoal. Poxa, roda. Eu tô dirigindo o carro deitado. Liga pra um cana. Poxa, roda. Poxa, roda, roda. Ok. Irmão, peraí. Poxa, roda uma coisa, irmão. Irmão. Então, pessoal, isso aqui é aí, ó. Olha o jeito que eu fico no carro aqui, ó. Olha, olha, olha. Olha o nome aí, gente, ó. Aqui é o Felipe. Tô andando ali junto no carro deitado, olha. Olha aqui, ó. Deitado, eu tô olhando pro céu, olha. Tô olhando pro céu, ó. Eu tô olhando pra lua. Eu tô olhando pra lua. Ai, eu tô doido. Ah, não, meu Deus do céu. Que bug louco é esse? Olha o vivo ainda, pessoal. Olha o vivo. Não é verdade, amigo da live? Ah, não. Tem herói ali, por favor. O Minecraft. Eu não gosto do Minecraft. É ele ainda. O pior. O pior herói que já vi. Ah, ele machucou meu osso. Menino chato. Machucou meu osso. Ele machucou meu osso. Não. Pera, eu vou roubar um danco aqui, ó. Vou roubar deitado. Olha, meus, ó. Não, não, não. Que é isso? Não, não, não. Eu tô arrumando o banco, porque eu tô no chão. Nossa. Nossa, não acredito. Você me soca eu tô no chão. Ai, eu vou brincando assim, ó. Nem tem essa de subir, não. Ah, não, mano. Chegou a parte mais difícil. Não. Você vai ver. Aqui, ó. Aqui, ó. Ah, pessoal. Não conseguiu agachar, não. Você já anda agachado, olha. Que é isso? Que é isso? Meu, tá bem bugou. Anda agachado. Ah, bugou? Subiu, não. É você que eu sentava de boa, né? Não, tá bem, não. Aí, amigos. Olha isso aqui, amigo Steven. Creia? Creia que eu estou em abogado? E eu, tu creia? Nossa, meu amigo Godoveiro, eu não ia crença. É muito, é muito doideira. Eu não ia acreditar nisso. Nossa. Ah, eu tô roubando dinheiro aqui, ó. E aí, vai roubar dinheiro deitado também, gente? Faz igual eu. Eu pego mais dinheiro. Eu vou roubar dinheiro deitado. Aí, é mesmo. Gostou? O pior é que o meu não dá pra levantar, mano. O meu é deitado mesmo. O meu não levanta. Eu tenho um problema no osso. Aí, ó. Sei lá, irmão. Parece que bugou meu jogo, né? Bugou. O meu jogo bugou, irmão. Será que o seu osso tá normal? Então, gente, ó. Ah, irmão, bugou meu jogo. Você vai ter que fazer alguma coisa pra mim voltar ao normal. Tô roubando, ladrão. Tô roubando. Tô roubando dinheiro. É isso aí, amigo. Eu vou no médico resolver isso logo, logo, ok? É que eu também tenho que roubar deitado. Vamos lá, vai. Especial de quarta-feira. Roubar dinheiro deitado. Aí. Vamos escapar, amigo? Vamos? Vamos escapar? Eu falo isso aqui, meu. Esse agora é um negócio de dinheiro, meu. Olha lá. Olha lá. Andando deitado, olha. Amigo. Ai, é isso. É, tá. Ai, ai, ai. Ah, não. Tá sentindo isso. Tem lá perto. Lá fora. Vamos fugir, amigo. Vamos fugir logo. Vamos pegar meu carro. Cadê meu carro? Ah, meu Deus do céu. Ele vai de helicóptero? Temos que entregar o dinheiro, amigo. Vamos entregar o dinheiro. Vamos. Vamos entregar o dinheiro lá. Pra poder receber de volta mais dinheiro. Mais valor ainda. Mais valor. Ah, legal. Meu amigo vai pegar o carro aqui, ó. Olha o carro do meu amigo. Que da hora. Essa aqui é que ela é de xadrez. Olha. Xadrez, olha. Xadrez. É, xadrez. Ó o carro, hein, gente. Opa. É, ele tem um carro xadrez. Eu vou você. É, eu vou ter que continuar assim, né? Não tem jeito mesmo. Tô chegando, tô chegando. Não tenho ideia. Eu não tenho ideia, filho. Já estou feliz. Já estou feliz. Olha, já estou aqui, ó. Aê, o jeito que eu fico, amigo. Aê, ó. O meu não tem jeito. Dá exemplo. Ok. Estás bem. Agora você vai ganhar aí. Ok, estás bem. Então, pessoal. Eita, aqui não está escrito mais nada no meu. Ele... Ô. Gente, ela falou que é para me resetar. Para me ver se volta ao normal. Como é que eu resetar? É só dar... Pera aí. Vou ter que reiniciar o jogo, acho. Sei lá. Iniciar, pera aí. Iniciei aí, ó. Iniciei. Iniciei. Aê, voltei. Aê, pessoal. Agora estou de pé. Amém. Aê, boa, boa, boa. Como assim bugado? Eu acho que eu voltei. Aê, gente. Aê, viu? Aê, voltei. Mas é eu que estou ficando aqui. Voltei, é. Mas é eu que estou ficando. Vai chave aqui, ó. Ah, meu Deus do céu. Agora tu avisa agora? Isso aí. Uma vez. Ó, meu Deus do céu. Agora eu posso ficar de pé. Aê, melhorou, melhorou, melhorou. Meu amor. Que coisa, hein? Aquele bug doido lá que o Minecraft me deu, hein? Se você estiver jogando Roblox... É, 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 é. É, 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 é. Se você estiver jogando me decente. Não jogue com o Minecraft Pro. Não jogue com o Minecraft Pro. É perigoso ele. Ele atira em você e deixa você assim. Não levanta mesmo. Não levanta. Você fala inglês? Oi, é. Oi, sim. Ah, não, não. Eu falo em português. Eu falo em português, mano. Mas se quiser eu vou aprendendo, aprendendo aí. Eu vou falando inglês aí, né? Se quiser eu ajudo aí com algumas coisas. É, quer jogar? Vai descer? Tem alguma coisa? Conosco? É, não sei se eu ia falar inglês, mano. Então, eu só falo em português mesmo. Tem que aprender muito ainda. É, irmão. É, mas se eu vou falar uma coisa. Welcome to my live. Welcome to my live. Welcome. É isso que eu sei falar. É, bem-vindo na minha live, né? O que? Ah, sim, mas você tá brincando, eu acho. Você não tá bugado de verdade, igual eu. Você colocou pra deitar, não colocou? Ah, então não sei. Então eu buguei? Talvez, né? Talvez. Ah, eu vou aproveitar, pegar um banco, fazer as coisas de ladrão aqui. E eu sou o holandrão, né? É, eu sou aí. É, I play a boobie turkey. É, eu vou fazer um negócio aqui. É, XP. Ah, XP. É, do pneu, tchau. Flip, plá. Aê, ao vivo, bezau. Peguei XP do meu pneu. É, eu sou o holandrão. É, eu sou o holandrão. É, eu sou o holandrão. Eu não sei o que você tá falando. Eu não sei o que você tá falando. Ah, é? É? É um holandrão, mas... O galé já me confeta, mas... Ele tem que me apresentar. Não? É algo que você tá falando. Ahn... Sei. Ahn, temos que tirar o Steve da cadeia. Ele tá preso. Oi, manda salve. Oi! Oi, tudo a bom? Parece que eu lembro de você, hein? Acho que eu já te conheço. Aê, bai. Já conheço esse aqui. É. É da Kirby. É, bai. Oi, salve, salve para o seu tio também. É. O tio dele, ele falou que ia mandar salve pro tio. Salve pro tio, aê. Hehehe, salve, bai. Não é verdade, irmão? Tem que dar salve pro tio dele. Salve pro tio, aê. É. 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 Você lembra, né, bai? O pai lembra, bai? Eu não esqueci de você não, hein? Era da Kirby, eu lembro. Era da Kirby TV lá. Manda salve pro tio. Ah, bai. É. Já mandei. Aê, bai. Agora vai. Vamos escapar da pisão agora, hein? Aê, bai. Ah, bai. Eu tô perdendo. Eu tô me gostando. Sim. Sabemos, né? Ai ai eu preciso escapar do dinheiro e do dinheiro MEDECITE olha MEDECITE MEDECITE olha É aprendi a lição é Então por que coisa eu sei escapar de uma trollada agora Valeu mano por ensinar isso Aprendi mano Aprendi contigo É Hã? Sim você me conhece E eu te conheço também Era da câmbio tv mano Era da câmbio tv Lembro muito bem hein Não se lembra de mim mais não Não lembra de mim? Hã? Do jogo que eu jogava também Eu gosto O que é isso? O que é isso? Olá amigo Eris 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 vc Olá amigo Eris vc Ai meu Deus do seu meu coração Tá chocando eu, mano Me protege Eu me fui Nooo Eu me fui Nooo Eu estou Muerto Eu estou muerto Eu estou muerto, amigo Muito muerto Eu estou Eu estou Muerto, Steven Aaaaaah Nooo Eu estou muerto, Steven Aaaaaah, nooo Eu tenho medo do Minecraft, Steven Não deixe ele chegar perto de mim Ai, que vontade de espirrar Amém, 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 Matheus Amém Saúde pra vocês também Amém, pessoal da live Saúde pra vocês também, pessoal da live É É É Eu escutei todo mundo dizendo Saúde Aí eu falei, amém Saúde pra vocês também Saúde pra o tio dele também É Sabia já Já sabia Sabia, 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 sabia Não sei do que você está falando Salve, salve Tô Não 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 pode Tu vai ter me maçã non Eu estou em perto del Eu estou em perto del Mas os espanhóis falam assim Well, del, well, del, well, del Del Bank Eu estou em perto del Bank Me as espanhas Deu. Que eu estava, eu estou em perto Eu estou em perto Eu tenho algo No cérebro Estou em perto o meu dinheiro não tem certeza que é o mesmo canal instalei o windows no cérebro ai primeiro eu fico analisando depois falar Não dá de... Não dá de... Não dá de... Não dá de... Eu estou aí com o guia do dia, né? Olha o policial, né? Dr. Z, está na hora, não pegar os ceguinhos da minha louadinha Obrigado Eu vou aqui, eu vou lá Ei, que felicidade, muita felicidade no meu coração Vou pegar o dinheiro Peguei o dinheiro do meu amigo, depois eu devolvo para ele Eu me alegro Eu me alegro Eu estou aí Alegre Eu me alegro, eu estou aí alegro Ok? Alegre? Eu não estou alegre Ah, alegre no meu cabeça O GTA sumiu O GTA sumiu Sabe, 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 vai, vai, vai E aí GTA, é você? Sabe Sabe, tem que subir Ah, tem um menino atrasado aqui É a minha É Vou entrar Ladrento Vou entrar ladrento Vou entrar ladrento Alegre no ferradão Pronto, agora desce Eu vou pegar o banco Ae, pessoal Tô feliz Ae Pim Notem sim Honjad Engaja Na outra Ó É Agora Nunca Ah Ad�o Sim 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 É 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 Que está fazendo Amigos Meu Amigos a respiração o domingo não sei o que eu faço obrigado meu amigo de teia com meus amigos que me colocando lá fora o que eu faço do turzinho não dá tudo sim você não pode perder a questão ainda viva lá cadê eu vou voltar eu faço nada gosteira ter levado nada com quem mesmo que te a eu vou fazer nada com o gt meus amigos não pode brigarem como todos os amigos eu vou salvar ele ou não acho que ele tem o caption que tu bordeiro de salah ou sim out Ele é... criminal igual eu! Nossa! Nerva! É... Vou levar meu dinheiro lá e tá bom. Preciso entregar meu dinheiro. Ah, ele sumiu? Vou levar meu dinheiro. Dinheiro! Dinheiro! Meu dinheiro. Prontinho, pronto. Ah! Tudo bom, SHITIA! Tudo bom, SHITIA! E aí é a SHITIA! Caddy, aqui? Caddy, aqui? Caddy, aqui? Ok Tô fulgado Aê, velho, eu tô fulgado Aê! Ficou, né? Parece que fulgado dentro do carro É, vamo lá Sim Sim É Aê, vamo lá Vamos lá Não sei, mas desse tipo feito pra vida É É... É, desesperador Manda, vamo matando a vida Tá bem Ele queria matar a nós Ah,ota Eita, o que é que tem aqui? Opa, obrigado por mostrar uma coisa, mas parece que tem alguma coisa aqui, olha o que tem aqui, olha o que tem nessa casa meu amigo GTA, olha o que tem nessa casa meu amigo GTA, será que tem dinheiro, será que tem dinheiro, vou abrir a porta, vou abrir a porta, lá vai, abra, ai eu gosto desse diamante, vai, Me dá o diamantinho emprestado, Ninguém entrou na sua casa, Pessoal da live, eu não roubei nada, Estou inocente, Vamos procurar mais, ai, eu vou abrir esse cofre pra nós, é, ai, ai GTA, obrigado, obrigado, obrigado GTA, e essa cama aqui, ai como ela é gostosa pra deitar, mas eu não vou poder dormir aqui não né, se não depois alguém vem, ai GTA, tem alguma coisa aqui, tem alguma coisa na televisão, O que, eu ganho dinheiro, eu ganho dinheiro, eu ganho televisão também, Tô saindo, Aí GTA, já peguei, Valeu pela televisão, valeu pelo dinheiro, valeu por tudo ai, foi muito bom, gostei, E aí GTA, Aê? 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 BAM! Aê? 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 Nossa, eu ia dormir maçã! Eu ia dormir maçã! Muito bom! Cuidado, irmão! Cuidado! Cuidado, tá? Aê? 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 Aê! Aê? Cidel monsed Steven, vienes nūust retailers Esteves, vienes nū štr moto Hã? Oques distrudes? Ou Oke ele distrudes mesmo? Eu falei para ele virar vilão, quer dizer, ladrão, né? Mas ele já é ladrão, não é? É. Vilão ou ladrão? É, não, ele é E-Roy, parece que não é E-Roy. Eu só estou convidando, mas se ele não quiser, aí, aí ora não. Ok, Steven. O que é Steven? Esse é Steven. Modo, beleza. Onde vocês vão? Vocês vão virar E-Roy? Obrigado por chatear pelo... Dinheiro. Obrigado por chatear pelo... Dinheiro. E a escaneola. É. O que é? Pode pegar ele. Não sei. Tem alguma coisa descendo do céu? Que lá? É. Eu quero as caixas de dinheiro hoje. Ele quer ser vilão. Quero ser vilão. Quero ser vilão. Tienes que... Matar... Uno... Matando, né? Matando... Uno... Hiro. Tienes que matar no Uno Hiro. Para ser vilão, né? É. Deixa eu ver... Não deu para aceitar ele, não. Fui lá. Fui lá. Foi muito rápido. Não deu para clicar para aceitar ele. Por isso me matas. Eu acho que ele quer dizer alguma coisa para me virar herói. Será que é isso? Será que é isso? Então, eu vou tirar um novo Hiro. Tu... Me matar. Me vira. Me vira. Me termino. Ok, eu vou tirar um Hiro. Me mata. Me vira. Dile. Acho que é para me virar Eurion, para ele tentar me matar, para ele poder virar um vilão hein. Vou ajudar ele. Ajudar ele virar um vilão então. Deixa eu ver aqui, escolhemos, isso, ae, ok, eu vou virar um, no, 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 Douro, tu me mata e vira vilão Alors, eu vou fazer os 2 virar vilão, lá um GTA e eles então,! Tá, para ir ficar no哪fão e virar também. Ae, eu acho que o GTA ja quer virar também. É, que tem poder, igual o Super наст, só que se vai roubar dinheiro, mande em coisas, é você tem mais chance de fugir do policiais eu vou lá ver onde fica a prisão mesmo só eita meu Deus do céu esqueci de ir onde fica a prisão onde fica a prisão onde é que fica a prisão em vamos procurar vamos lá que nem acha a prisão a prisão a prisão fica como eu esqueci a fica ali peraí estou é um dos filhos vierás um novelando em uma das sete vai verás que é um novo novo em uma das sete tempestade a noite uma chuva uma tempestade durante essa noite de quarta-feira é verdade nossa mas ainda bem que você conseguiu com uma trilha adora melhor ainda é não ele estava ali nossa é é sim é 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 de então é de é é é vilano, vilano! O que é isso? O que é isso? Eu vou acessar! Eu vou acessar! O que é isso? Eu vou acessar! Oh não, eu não me lembro! Oh não, táuelong medicine bugado! Drzinho é bugado. Não, 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 não! Ah não, doctorzinho, está bugado! Está bugado, doctorzinho! Ei Steven! Steven será que agora é um momento Hey Steven Hey Steven Eita Por que ele saiu? Eu não sei Ele me matou Ele me matou, ele é muito forte Mas por que ele saiu? Eu não sei Por que será? Meu amigo sumiu Meu amigo sumiu Eita Ele virou ladrão Amigo Tá difícil Tá chovendo hein Tá chovendo Tá chovendo Tô matando um menino aqui É? Matador, eu tô quase perdendo O pessoal tem que fazer um negócio de exercício hoje Eu não fiz nenhum Tá lá Meu Deus do céu Ele tá me matando É? Ah Matheus tomo cuidado ok? Eu percai um menino aqui não tem medo não Tem medo não? Éh Doctorzinha não tem medo não mas eu gravarei a gente tão de costela lá Ah Daqui um dia tomar o doctorzinho bugado? É doctorzinho bugado Eu quero fazer até assim ó Ah não assim não ó Assim é bug de my bug né? Isso é bug profissional E esse daqui ó? Ah não Levando do chão Tá ganado aí Não pode Levando do chão E assim? Ah Assim pode ser Pode ser assim né? E é bugadão assim E é bugadão assim? E é bugadão assim? Ah você tá bugadão mesmo? E assim ó Hum Olá amigo Olá amigo Olá amigo Sim eu vi vi Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Eu te amo É? Ah 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 Me mataram um milhão de vezes Eu entendo Ah 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 Vem te pode Toma Ah 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 dapat Ah 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 Aquele Minecraft saiu, ainda bem, hein, porque aquele herói lá, meu Deus do céu, mexeu com meu corpo, mexeu com meu corpo É, deixei meu rosto todo travado lá, que eu fiquei andando no seu deitadão Eu não tive jeito, não, eu não tive jeito não, eu tive que ficar andando daquele jeito, eu tive que roubar ele daquele jeito Eu tive que roubar o dinheiro daquele jeito, não tinha chance de levantar, não tinha Coitada de mim, Minecraft não é malvado, malvado É, mas não tinha médico, não tinha médico por perto XD, XD Do outro lado é esquina Sim E eu quero chegar ao nível, nível, em, nível 35 ou, em, 42 E eu quero chegar ao nível, em, nível, em, nível, em, 42 Bye bye madame Bye bye É É, eu estou vendo a minha Eu não tenho que ficar em cima E eu caio Eeeeeee Eu caio Eeeee Aí amigo, eu caio Eeeee Ehehe 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 Isso É o cima aí Eita Tem um baita jato Igual do GTA E eu me alegro Verônica Crespo Saludame Saluda 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 Verônica Saluda Saluda Verônica Saluda Seja bem vindo a mi directo A mi directo É isso É isso É isso É isso Seja bem vindo a mi directo E um saluda A você Verônica Um saluda Corre onde? Corre onde? Be doctor Docto Eh doctor Corre onde? Estou correndo do cara Um saluda Um saluda Saluda aí doctor Saluda Saluda Borgardo Saluda Borgardo Nooo Eh? Saluda doctor Presione a E Mientras Eu Hago peças Mientras Si 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 Ha Pegaram a jata do GTA Ha Aê GTA Eu quero roubar essa jata Ela explodiu e ta pegando fumaça Não 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 É isso É Ele ta bravo Porque Tava querendo roubar o jato dele Entrou lá no jato dele Não sei Ei Eu vou falar Jajajajajajajajaj Ae somos eh todos amigos eh Dr. Steven GTA Ae Myos Amigos Ae Meus Amigos Ah, entrou no vídeo-jou! Ainda bem que não é aqui, é no jogo, né irmão? Uhum Esse aqui já é o vídeo-jou Ah, eu sei, né? Não sei Eu só sei que foi muito legal mesmo, foi bacana, né? Foi muito bom Ae, pigles, amigos É, está tocando goles Uhum, né? Não espalha, amigos Uhum Para mim, para mim Adiós, GTA Hasta mais, amigos Hasta mais Hasta mais Hasta mais As apenas As pesas Si Con... Com pressione... Ar... Botão... E Sim, com pressione a botão E É, alemradíssimo É, alemradíssimo É Darkterzinho bugada você É É É É É É É É Ai, meu irmão tá apertando É É Faz exercício, meu amigo Steven Faz exercício, meu amigo Si Com pressione a botão B B Ah, não Ah, não Dr. Recine As pesas Si com pressione a botão E Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Nonononono o oi oi o oi 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 vale vai mas o repreno modelo liga lula do violão de violão vem com exercício bonito, doctor ae ae oi esteve fazendo exercício mémia E aí, Steven! Exercício, amigo! Ele é bom no exercício, né, pessoal? É, os dois, você e o Steven. Tá bom? Ela é de, 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 de. É? É, ela é de mesmo, amigo! É, ela é de mesmo, hein? Ela é de. Ela é de, 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 de. Eu e Steven, estamos com exercício. É, ela é de, de, de. É, ela é de, de. Eu e o Dr. 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 Não, 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 não! Eu e ele, eu e ele, eu e ele! Vai, Steven! De aí, vai! Você vai, você, Steven! Você vai, você, Steven! Aí! Aí! Ai, você e o Steven! tem um vilão ali tem um vilão ali tira esses olhos gordo ai seu vilão ai 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 師 brain ai 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 ti ai esteve é bom no bolo 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 esteve ta subindo o level up dele ah vocês ai agora ai estamos todos ai com esse negocio ai é mesmo esse que o do flash ai é flash só no do flash é uma ideia de medacetem 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 é muito bom é claro medacetem é um mapa muito bom ai ele vai fazendo massagem ai não o Steven tem que ficar fazendo massagem em você porque você fica fazendo exercícios no lugar dele ta vendo Steven ah é ai Steven Steven não quer fazer mais não quer fazer mais ok 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 ai eu vou falar pra ele ué foi em foi em lá que que é isso em cima e e voltou gente foi e caiu lá em cima foi e caiu lá em cima eu quero um baixo ok vienes amigo vou mostrar pra você vienes amigo vienes amigo vou mostrar uma coisa vienes vienes espalhar vienes amigo vienes amigo no Agora ou nunca, onde é que você vai? Eu... Caio... Tambieeeem! Eu só vivo que caiu! Eu caio tambieeeem! Não! Eu caio da edição! Eu caio da edição de cima! Eu caio da edição de cima! Eu caio tambieeeem! Eu caio também! Que que é isso, Doctorzinho? Tá lá na água, Doctorzinho. Doctorzinho, nossa, é você, Doctorzinho, que eu na água, meu irmãozinho. Nossa. Doctorzinho, que eu na água, meu irmãozinho. Entrei de entrar, vai lá. E eu estou a subir. Só que não, não consigo subir. Será que consigo subir, gente? Eu não sei, ó. Tá bom. Estou bugado. Estou bugado. Estou bugado? Estou bugado. É, quero nervoso! É isso aí Aí Ok, pega aí Ok, vai Nós caiu de lá de cima, que medo que deu em mim, meu carro desceu bem assim ó. Comigo e com você, sobe, sobe aqui em baixo irmão, sobe aqui em baixo, onde é que cê tá, e o Steve tá lá em baixo, ele arredeceu, dá pra subir lá, ele tava com flecha, é, não dá pra subir, só com esse homem de fogo. Caiu, 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 caiu. Ae amigo Steve, aí eu vou cair. Eita, não sei o que vai acontecer agora. Não, não. Caiu, você, eu e o Steve não caiu, eu fiquei rolando dentro da água, eu fiquei rolando dentro da água, meu amor, eu fiquei assim ó. Não, não.